Estamos fazendo mechas hoje e esse é um dos procedimentos que mais sensibiliza o cabelo. A cliente tem uma raiz natural, mas ela tem alongamento, tem químicas anteriores e nem por isso deixamos de fazer a descoloração no cabelo dela. Só que aqui, depois de enxaguar, olha as pontinhas do cabelo dela, puxou, ele desmancha. E é nesse momento que nós precisamos de um produto de reconstrução. A Felps lançou a reconstrução premium em dois passos com queratina biomimética, que já faz a reconstrução do fio instantaneamente. O passo 1, que é o que tem a queratina biomimética, que faz a reparação inteligente do fio. E o passo 2, que é onde a gente tem o coconute, que traz a emoliência para os cabelos quimicamente tratados. Passo 1, 10 minutos, aguarda em cima do passo 1, mais 10 minutos do passo 2. Vou fazer a aplicação do passo 1. É um gel. Esse gelzinho é o que contém a queratina. A queratina biomimética é a queratina mais próxima da queratina humana. E ela vai agir aonde precisa. Então, a gente vai passar, vai valorizar o que? A ponta, que é onde mais sensibilizou. Pode aplicar no cabelo, desde a raiz até a ponta. Só que na ponta, que é a parte mais sensibilizada, a gente concentra um pouquinho mais da aplicação. Então, eu vou repetir nessa mechinha para mostrar já o resultado que ele dá na hora que ele pega no cabelo. É normal fazer essa espuminha? Às vezes a pessoa pode perguntar, é shampoo? Não, não é shampoo. É normal fazer essa espuminha. E aqui, ó, vai ficar 10 minutinhos. Agora eu vou mostrar para vocês. O legal é aplicar no cabelo inteiro, massagear bem, deixar descansar, para o cabelo absorver bem a aplicação do produto. Ó, vamos lá. Aquelas pontinhas. Na hora, ele já dá uma enrijecida no fio. E a gente já sente, ó, o cabelo, ó, aquela pontinha que eu estava tentando quebrar. Ó, o cabelo já não solta, não quebra. E é isso que ele faz no cabelo na hora que ele entra em contato com a fibra. Então, agora a gente vai aplicar em todo o cabelo. Vai esperar 10 minutos e eu já volto para mostrar a aplicação do passo 2. Para dar continuidade à reconstrução premium, nós fizemos o quê? Passamos o passo 1 e agora vai ser o passo 2. Ficou 10 minutos o passo 1 e nós sugerimos que em alguns casos você pode entrar com uma fonte de calor para ativar esses 10 minutinhos que fica aguardando. Pode ser um secador morno, pode ser uma... qualquer fonte de calor, uma toca térmica ou um vaporizador. O que você tiver é à sua disposição, porque ele potencializa a ação do produto. E agora, sem enxaguar, eu vou aplicar o passo 2, que é o que traz a emoliência para o cabelo. E permite você trabalhar o desembaraçado físico. Esse já é um pouco mais em creme. O passo 1, ele é um gel. E o passo 2, ele já é mais em creme. Deixa eu aplicar em cima. E aí aqui, ó, no tempo de pausa, eu acabei passando antes, mas a gente consegue ver que o cabelo fica mais rígido por conta da ação do produto. Quando a gente entra com o passo 2, ele já traz uma emoliência e já permite, ó, que os dedos corram no fio, ó, e já permite desembaraçar o cabelo. Então, é essencial aplicar o passo 2 em cima do passo 1. E aí você pode novamente repetir uma fonte de calor ou não, aguardar mais 10 minutos e aí é só enxaguar e finalizar como você desejar. E aí 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 E aí